Voar, voar, subir, subir, ir por onde for Descer até o céu cair ou mudar de cor Manjos de gás, asas de ilusão E o sonho atrás, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amargo o fim, simplesmente sol Rock tubô, ou quem sabe chás Sol sobre sol Bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer Te quero sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for O alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir E esconder no olhar Pedir não mais que permitir Jogos de azar Val no lunar Sombras no porão E um show vulgar Todo verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom E um dia o amor já satisfaz Dentro do bombom A única cor a mais E até que um dia Chegue enfim E que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom A única cor a mais E até que um dia Chegue enfim E que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Ainda mais alto coração Oi 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 O stands